O meu kick está embalando com o meu Hero8, como é que eu faço para resolver isso? Rapaziada, geralmente existem duas técnicas principais que são usadas na hora da produção musical em geral para você fazer com que o kick e o Hero8 se equilibrem. Eu vou mostrar essas duas técnicas para vocês aqui. Eu seleciono isso aqui, eu clico e seguro para selecionar. Eu venho aqui, Ctrl-Shift-L, ele vai espalhar tudo aqui. Eu vou solar apertando o S no canal e aqui eu vou ativar isso aqui nessa bolinha. E aqui está o Hero8 junto com o Hero8. Você vê que está bem conflitante, né? Mas está acontecendo por um motivo, rapaziada. Geralmente, hoje em dia, eu não tento resolver o conflito entre o kick e o Hero8 com o sidechain logo de cara, beleza? Porque o sidechain não é uma coisa que está muito presente no trap, por incrível que pareça, beleza? É uma coisa que está mais na música eletrônica, é uma estética mais na música eletrônica. Eu gosto de corrigir com equalização, beleza? O que é que eu faço, mano? Eu venho aqui no kick, eu coloco um equalizador nele. Equalizador Full Parametric EQ 2, é o que já vem na FL Studio. E eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, e vou nesse primeiro preset aqui. São dois filtros, high pass e low pass, beleza? Esse aqui é o high pass, esse aqui é o low pass, esse aqui. Aí eu vou usar o high pass, beleza? Eu vou cortar alguns graves aqui do kick. Você vê que já deu uma meio que solucionada. Só que aqui, o que é prioridade, mano? O Hero8 é o kick. O Hero8 é prioridade. Então eu vou descobrir, por exemplo, a frequência dominante do Hero8 que está tocando. Ó, conflito aqui, ó. E se vocês repararem aqui, mostra quantos hertz está conflitando. Ó, 39 hertz. Então eu vou vir aqui no kick, eu vou abrir outro equalizador. Eu vou vir aqui em 39 hertz. Exatamente em 39 hertz. Com a rodinha aqui, ó, eu vou deixando esse filtro mais fino. Pra eu pegar somente essa frequência mesmo. E eu vou abaixar ele aqui, ó. Pra não ter erro de precisão. Outra coisa que a gente pode fazer também é... Aqui dá pra ver que ele conflita bastante. E aqui. A gente pode tirar um pouquinho aqui também. Você viu que já resolveu, mano. Vou tirar aqui os equalizadores, ó. Ele conflita, tá ligado? Olha como está menos conflitante. Então vê que já resolviu o problema sem ter que fazer sidechain. Agora vamos supor, ó. Você quer, mesmo assim, depois de ter visto aqui, você quer fazer sidechain, mano. Beleza. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui no canal do kick. No canal do kick, beleza? Não no canal do Hero8. No canal do kick. Você vai clicar aqui em qualquer slot que tiver vazio. E você vai abrir um cara chamado... Aqui, ó. Fruit Peak Controller. Você vai abrir ele nativo da FL Studio. Chama Fruit Peak Controller, beleza? E esse cara aqui, ele vai ser a responsável por fazer o seu sidechain. Se a gente der play, ó. Vai ver que ele vai... Tá meio que reproduzindo o kick aqui, beleza? Eu tirei todos os equalizadores anteriores. Só pra eu demonstrar pra vocês. Qual a configuração que vocês têm que usar? Você tem que pegar o volume do Hero8. É esse mesmo que eu quero. Então, eu vou aqui, ó. Copiar valor. Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Copy Value na régua do Hero8. Na régua de volume do Hero8. Você vai vir aqui no kick de novo. Fruit Peak Controller. E a base vai ser o volume do Hero8, tá ligado? Você vai aqui copiar... Você vai colocar em paste. Ele vai reproduzir exatamente no volume do Hero8. Ele não vai mudar o volume que tá aqui, beleza? Porque isso aqui tem um controle direto com essa régua aqui. Então, você tem que deixar exatamente onde ela tá, onde você setou na mixagem, beleza? Beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai definir o quanto que você quer tirar. Assim que o kick for acionar, quanto o volume você quer abaixar do Hero8. Eu, geralmente, coloco um pouquinho assim, ó. De início. Se não resolver o problema, geralmente eu boto todo. Mas eu não gosto de ser muito agressivo no trap, em questão de sidechain, beleza? Atenção, eu boto geralmente aqui, ó. 11%. E o decay eu deixo mais ou menos aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Hero8. Clicar com o botão direito aqui. É com o botão direito do mouse. Link to Controller. Internal Controller. Você vai clicar aqui, ó. Pick, Control, Pick. Accept. Já foi. Já foi. Controlo. Beleza? Você vê que cada coisa tem seu lugar agora. Diferente de onde tava. Tá vendo? Tava um conflito total. Agora tá super controlado. Tá gostoso de ouvir, né? Então basicamente assim que você vai fazer o seu sidechain, cara. Tava um conflito total. Tava um conflito total. Tava um conflito total. Tava um conflito total.